Exposed do Alan Zoka. Basicamente um antigo integrante do canal do Alan, criou um Twitter pra falar que o canal foi roubado dele e seus amigos. Só que na época, quando eles tinham um canal em grupo, quem gravava os vídeos era o Alan, e os outros ficavam responsáveis por outras coisas como thumbnails. E o que sempre dava visualização pra eles eram jogos de terror, mas os outros integrantes do grupo não gostavam de postar esse tipo de vídeo. Então eles criaram outro canal pra postar os vídeos deles e deixaram o Alan Zoka fazer o que ele quisesse. O Alan sendo uma pessoa só postava vídeo todos os dias, enquanto os outros 5 não conseguiam nem postar um vídeo por semana. Então foi o Alan que conquistou tudo, não os outros. Então é o Exposed Fake, que vieram 10 anos depois se pronunciar.